Fala galera, beleza? Agora nós vamos fazer mais uma vez para mais uma aula do nosso curso O Azulejista.br Pessoal, hoje nós vamos fazer aquele passo a passo, aquele tutorial que eu expliquei para vocês sobre isso aqui Nivelador de piso Começamos o apartamento já galera E já estamos assentando aí Porcelanato 70x70 com nivelador de piso E muita gente pessoal tem dúvida de como usar o nivelador da maneira correta Por isso que agora a gente vai fazer duas aulas Essa aula eu vou explicar algumas coisas sobre o produto E na segunda aula eu vou fazer a aplicação do porcelanato Em várias peças usando o nivelador E explicando detalhe por detalhe de cada detalhezinho para usar o nivelador de piso Beleza galera? Primeira coisa galera É o seguinte Primeira coisa que vocês tem que saber sobre o nivelador O nivelador É composto de Clipe né A cunha Vou pegar uma cunha aqui para mim A cunha E o alicate Você tem ela slim como essa aqui Que é a cunha mais fininha E tem aquela cunha mais grossa Tem várias marcas aí Que tem aquela cunha um pouco mais grossa Eu costumo usar a cunha slim pessoal A cunha slim Eu para mim eu acho melhor Eu acho melhor Do que aquela cunha muito largona Aquela cunha muito larga Aquele clipe é muito duro Ele não é flexível Então na hora que você vai mexer com ele Ele vai te dar muito ajuste Esse aqui é mais flexível Esse aqui tem uma maleabilidade para trabalhar melhor Beleza? Outro detalhe que vocês precisam saber sobre o clipe É o seguinte Na base do clipe aqui galera Aqui embaixo no pé do clipe É bem fininho Só que conforme ele vai subindo aqui Ele vai ficando um pouquinho a coisa mais grossa Então o que acontece Quando você pega um piso fininho Piso de 6 até 8 milímetros Ele vai chegar até aqui embaixo Até metade do clipe mais ou menos aqui Então ele vai manter a junta bem fininha Se você pegar um porcelanato madeirado Ele já é quase 12 milímetros Ele vai chegar mais na parte de cima Então mesmo que o clipe seja de 1 milímetro Que é esse aqui A junta de um piso madeirado Sempre vai ficar mais grossa Do que de um piso mais fino Por quê? Porque ele pega já na parte de cima do clipe aqui E aí não tem como fugir Pegou nessa parte mais grossa A junta vai ficar mais larga Pegou nessa parte mais de baixo aqui Que ele é mais fininho Vai ficar mais fino Esse porcelanato que eu estou sentando aqui Ele deve dar uns 9 milímetros Mais ou menos E a junta está bem fininha Está vendo aqui galera? Aqui está exatamente na junta Está bem fininha Vou mostrar de perto para vocês verem Vou mostrar de perto para vocês verem Como esse porcelanato aqui Ele é fino Olha como é que fica a junta dele Fica bem seca mesmo Bem juntinho Está vendo? Fica bem juntinho mesmo Bem juntinho Viram aí? Ele fica bem juntinho Já no porcelanato madeirado Que eu fiz no outro apartamento Ela ficou um pouquinho mais grossa Agora ele vai para nós Vamos, Cris Perfeito Vamos, Cris Vamos, Cris Porque pegava na parte de cima do clipe, nessa parte aqui, no piso amadeirado da Portinari, que a gente fez lá naquele outro apartamento, ela pegava aqui em cima, na parte de cima do clipe aqui, que já é um pouquinho mais grosso, aí ele ficou com uma junta mais larga. Então esse detalhe, pessoal, se você está trabalhando com um piso mais fino, você vai conseguir chegar mais sequinho a junta. Se você trabalha com um piso que ele é grosso, aí ele já vai enlarguecer um pouquinho. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar com mão de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com uma zonista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente, todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curta ou compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários se tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! 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 Tchau.